25 anos de lutas e glórias Uhuuu! Vale? Pra toda vida! Vai pra rua, vai pra rua! Amizade é tudo! Uhuuu! Pega mais 25 anos! Nossa, que a gente deixa a sua foto Uia! Uia! Pô, não pode ir pro copo! Vai, Lex, com vida, Lex! O Marquinhos vai meter a porrada nela Aplausos 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 Mais 25 Parabunhou! Mais 25 anos Aplausos 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 Tchau, tchau!